O homicídio aconteceu em uma região de chácaras no setor Vale dos Sonhos, em Goiânia. A vítima foi encontrada já sem vida às margens da BR-153. Como o rapaz estava sem documento, não foi possível fazer a identificação. Um mototaxista que foi buscar um passageiro próximo ao local, disse à polícia que ouviu três tiros e decidiu ligar para o 190. A polícia técnico-científica analisou a cena do crime. O rapaz ainda chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros, mas não resistiu e morreu. Mas para o fim da madrugada, outro assassinato, dessa vez no Jardim Novo Mundo, na capital. A vítima também não tinha documento de identificação, por isso não foram divulgados detalhes como nome e idade. A única informação é que era um homem de aparência jovem e que morreu após levar sete tiros. A polícia não se pronunciou sobre nenhum dos casos. A polícia não se pronunciou sobre nenhum dos casos. A polícia não se pronunciou sobre nenhum dos casos.